Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Tami Quintanilha, eu sou a nova integrante da Acla, me sinto muito honrada e feliz por fazer parte desse time de pessoas que lutam bravamente pela arte, pela cultura, não só aqui da nossa cidade pequenina do Brasil Pequena Obreira, Cachoeira Paulista, mas também produzindo muitas coisas no Vale do Paraíba para o Brasil e até além das fronteiras. E aí eu já tive essa incumbência e falei, meu Deus, mas é assim, é com... Nossa, não tem nem palavras para explicar o que é fazer então a abertura da semana Ruth Guimarães, que é uma pessoa que eu admiro muito, como cidadã, como mulher, como mãe, como escritora, como realmente uma guerreira. E eu ainda fiquei sabendo recentemente que além disso tudo, que é uma coisa até em comum comigo, ela também era conhecedora, né, da, digamos assim, medicina do campo, né, que seria então aquela conhecedora do poder das ervas, do poder da, o que hoje seria a fitoterapia ou a fitoenergia. Então, ou seja, a Ruth Guimarães realmente é uma mulher fora do tempo dela, né, e que é imortal, né, ela estava muito além, muito além, e deixou para nós um legado que vale a pena sempre ser relembrado, lembrado, homenageado, por mais que a gente cante, encante e escreva, vai ser muito pouco mediante todo o legado que ela nos deixou. Então, ela continua com certeza imortal entre nós. Inclusive, hoje é aniversário do Guimarães Rosa, que deixou uma dedicatória para ela desse jeito, dizendo que ela era parente dele por causa do Guimarães, e que ela escrevia como uma fada escreveria. Imagina você ter Guimarães Rosa falando isso de você. Então, a gente já consegue ter noção um pouquinho, para quem não conhece, da grandeza que é a estrela Ruth Guimarães. Eu ganhei esse livro aqui, que é muito bacana, eu adoro, tem vários contos, várias coisas aqui que Ruth Guimarães escreveu, porque a obra dela é vasta. Inclusive, muitas coisas estão sendo achadas, resgatadas, até os dias atuais. No sítio do pica-pau amarelo dela, já que eu a considero a nossa dona Benta, que conta e encanta com os seus contos, com os seus livros, até com, digamos assim, com pequenas notícias, o jeito de falar, que é muito peculiar dela, muito rico, e as entrelinhas sempre são assim, cada vez que você lê e relê, você encontra mais e mais e mais coisas escondidas. Então, essa obra dela é uma obra que realmente nunca envelhece. Fora que, aqui, nesse sítio do pica-pau amarelo, onde hoje funciona o Instituto Ruth Guimarães, ali a gente dá para ver, na beirinha do rio Paraíba, dá para ver o nosso gigante, a Serra da Mantiqueira, um pomar, assim, maravilhoso. Então, a gente consegue ver a fonte, né, de material que ela tinha e conseguiu colocar em suas obras. Fora, uma mulher que valorizava, né, o ser humano, todo e qualquer ser humano, a natureza e Deus. Então, eu sorteei aqui, aleatoriamente, mas dizem que nada na vida é por acaso, um trechinho, né, de um dos contos dela. Então, assim, Quando Malazarte era ferreiro, mandou-o por um cartaz na porta, assim, o maior mestre ferreiro do mundo. Passou o moço, pediu para ocupar as ferramentas dele, chamou uma velhinha que estava passando, jogou as velhas na brasa, Tostou de um ar, tostou de outro, sapecou bem, pôs-o na bigorna, bateu com o Mário e deixou uma moça bonita, viva, na tenda do ferreiro. Pedro Malazarte nem conversou, pegou a mãe dele mesmo, tratou igual e foi assim que ele matou a velha. Quando tomou o pé do fracasso, saiu pelo mundo procurando o moço até achar. Pediu para ele desmanchar o mal feito e o moço voltou para desmatar a velha. Assim que a velha tornou a viver, o moço avisou, Agora, tire aqueles tizeres dali, porque o mestre dos mestres sou eu. Era Jesus Cristo, que andava pelo mundo fazendo milagres. Olha que delicadeza e que riqueza de texto. Então, Rúdi Guimarães, ela era uma pessoa que era política sem ser diretamente política. A nossa maior folclorista, sem sombra de dúvidas, do Brasil. Não é daqui de Cachoeira, não. Da nossa cidade pequenina do Brasil, Pequeno Briga. Ela é considerada a maior folclorista do Brasil. E Rúdi Guimarães também tinha essa religiosidade, com certeza lutou por um mundo mais feliz e melhor para todos, sem exceção. E na introdução, o finalzinho, ela diz assim, através, né, ela fala da ansiedade, ansiedade das histórias, né, que é exatamente do poder, né, que as histórias têm sobre nós, sobre a humanidade, o quanto elas são importantes. Então, e através do entretenimento, realizam certamente essa coisa extraordinária. Predispõe-nos ao amor do bem. do belo e do que é nosso. E ensinam, através do símbolo, a discernir o certo e o errado. É muito, mas não lhe poderemos pedir. Rúdi Guimarães. Então, ela é realmente uma pessoa que me inspira muito, inspira muitas pessoas. E eu entendi, né, meu avô também com uma figura, digamos assim, histórica aqui na cidade. E eu entendi porque ele falava tanto dessa nossa dona Benta. E nós temos aqui, com certeza, que homenageá-la cada vez mais. e ainda vai ser pouco, volto a falar. Então, agora, vou deixar com vocês, não podia ser, já que eu fui eleita aqui, né, me deixaram entrar para a academia. E, com certeza, por causa do meu trabalho musical, que é mais conhecido, apesar de eu também ser atriz. Inclusive, Rúdi Guimarães ajudou lá no nosso teatro municipal, que espero ser resgatado. Agora, parece que vai sair, né, a reinauguração do teatro, ou seja, e também a sua restauração. Mas, Rúdi Guimarães também lutou, participou lá de peças de teatro. Então, é uma mulher que fez um pouco de tudo. Recentemente, né, descobri, não sabia, é uma coisa incomum comigo também, que sou terapeuta holística nas horas vagas, mas ela também era conhecedora dos poderes da natureza, né, das ervas, das plantas. Então, ela mexia até com isso, com essa medicina mais popular, que hoje é considerado, né, fitoterapia, a fitoenergia. Então, Rúdi Guimarães, com certeza, é uma mulher que, né, estava acima aí do seu tempo e, por isso, vai ser imortal. Não tem como. né, então, eu vou deixar com vocês agora uma música que eu tive a honra de fazer com o Coral Cachum. No ano passado, né, no fechamento da Semana Rúdi Guimarães, eu cantei a música que ela tinha me pedido, Bandeira Branca. E, quando começou essa coisa de, o Coral Cachum começar a se apresentar, o primeiro convite foi feito pela filha dela, Júnia Botelho, pra poder, lá na Câmara Municipal, dar uma abrilhantada, digamos assim, numa homenagem que o pai dela ia receber e estavam lá. Dona Ruth, a Júnia, a sua família, inclusive, a netinha dela. foi muito marcante porque a partir daí o Coral Cachum começou a receber convites e a gente começou a se apresentar. E hoje, de repente, eu estou aqui ganhando também uma cadeira nessa academia, teve dedinho, de certa forma, direta e indiretamente, de Ruth Guimarães e sua família. Então, vou cantar pra vocês Mulher Rendeira, que faz parte aqui do nosso folclore, mas a música inteira e vocês podem, aí de casa, cantar o refrão que com certeza vocês conhecem. Então, espero que vocês gostem e viva, viva, viva infinitamente mulheres como Ruth Guimarães. Vamos lá. Olé, mulher Rendeira, Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino Você tá me querendo Você tá me querendo Vamos pra igreja Vamos casar Eu te ensino Eu te ensino a namorar 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 Que eu te ensino a namorar 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 A CIDADE NO BRASIL